Gente, nossa, gente, eu tô surtando, socorro, gente, por favor, mano, muito obrigada, sério, de coração, a cada um de vocês aí, mano, calma, eu tenho que mostrar isso pra vocês, cara, não dá, sinceramente, sério, não dá, socorro, tô surtando, gente, olha isso, 447 visualizações, mano, sério, muito obrigada, em uma semana. Mano, e 60 likes, socorro, mano, por favor, gente, muito, 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 muito obrigada, de coração, gente, a cada um de vocês que estão se inscrevendo, deixando esse like, que, tipo, pra mim, esse like é gratificante, é o, tipo, sabendo que vocês estão gostando dos vídeos, eu sei que tem gente que dá deslike, mas, pra mim, não importa, importa que você deixe um like, se inscreva no canal, e ativa o sininho, que vocês interajam, interajam comigo, deixem desafios nos comentários, fiquem interagindo comigo nos comentários, é, deixa no link de vocês, né, pelo sorteio, gente, por favor, muito, mas muito, muito, muito obrigado, de coração, gente, a todos vocês, que, tipo, deixem um like, se inscrevam, e compartilham, sério, muito obrigado, de coração, a todos vocês mesmo, tá, então, é isso, tchau!